Olha só, gente, o verdadeiro sistema sem roldanas para fazer o fechamento da sua varanda gourmet, com certeza, é a DS Vidros. É isso aí, você que recebeu a chave do seu apartamento, tem varanda gourmet, já está com o projeto aprovado, entre em contato com a gente através do WhatsApp, que a minha equipe vai fornecer para você valor, prazo de entrega, e é o sistema, é o legítimo sem roldana, você ganha na garantia, que são 7 anos, e é o sistema hoje que você tem o menor índice de manutenção, sem contar no acabamento que é de primeira. Então você que quer conhecer, são dois showrooms, tem um no Tatuapé e um na Liberdade, mas você tem que entrar em contato e marcar uma visita, ou até a loja que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1495. E o sistema, gente, é suave, é silencioso, você tem toda a assistência e está comprando o produto de quem entende do negócio. E lembrando que vocês trabalham também com box e espelhos. Isso, tem box, tem espelho, cobertura, guarda-corpo, então vale a pena você acessar o nosso site, é adsvidros.com.br, que é qualidade, confiança, tecnologia, pensou vidros, pensou ADS. Viu só? Acesse o site, adsvidros.com.br.